Boa noite, gente. Hoje eu tô aqui numa sexta-noite pra abrir a quadrinha pra vocês, pra vocês poderem discutir sobre o jogo Brasil e Cuba, já que de manhã não deu tempo. Como eu sou encalhada, antissocial, estou aqui numa sexta-noite, 9h25. Foi a pessoa que sobrou, não é mesmo? Eu sou a pessoa que sobra, que sempre tá disponível numa sexta-noite, num sábado à noite. Então eu tô aqui pra abrir a quadrinha pra vocês, pra vocês poderem discutir sobre Brasil e Cuba, ou se vocês quiserem, sobre Osasco e São Carlos. O jogo acabou, de acabar. 3x0 Osasco, jogo chato, xoxo, diferente de Brasil e Cuba, que a gente já estava pensando assim, então, não vamos nem classificar? Eu já tava, quando abriu 2x0, já pensei, a gente não vai nem classificar. Senhor amado, o que que vai ser da gente? Mas conseguimos virar o jogo, foi discutido aí a questão do cachopa, cachopa como titular, o Lucão que, enfim, se joga nas extremidades e faz rede. Então eu vou abrir a quadrinha pra vocês, porque eu acho que vocês devem estar, né, morrendo de vontade de falar sobre esse jogo. Então eu estou aqui para disponibilizar o link, pra vocês poderem entrar aqui e comentar, então, sobre Brasil e Cuba e colocar a opinião de vocês. Já vou aqui jogar o link. Vocês já sabem que eu sou um pouco ruim, né, que eu demoro um pouquinho, que eu não sou titia Vanessa. Mas tenham paciência comigo, por favor, tá? Porque tá todo mundo na farra e eu estou aqui só pra gente poder discutir sobre seleção masculina de vôlei. Seleção brasileira masculina de vôlei, falar mal do Renan e parará, 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 se que a chopa vai ser efetivada como titular ou não. Eu já falo aqui, acho que não. Enquanto... Já entrou um, né? Boa noite, Julice! Olá, carinha! Boa noite! Boa noite, Julito! Peraí, eu tô com... Peraí, aí tá ocupado o homem, né? O homem ocupado. É não! É que esse meu celular é meio retardado, aí eu tava no YouTube e quando eu clico no link, abre o browser, aí tá os dois áudios, não sei porquê, esse meu celular novo é um flop. Bom, gente, boa noite. Pessoal aqui dizem de boa noite, boa noite, Fabiano. Julio, então vamos lá. O que você achou de Brasil e Cuba? Pode soltar a boca, porque só temos nós. É engraçado, como uma seleção do nível do Brasil, do porte do Brasil, ainda sente uma estreia no campeonato... Tudo bem, é o campeonato mundial, o segundo campeonato mais importante de todos. Mas o Brasil sente muito. Acho que se ele tivesse jogado contra o catadão do Golden 7, ele poderia ter perdido o primeiro sete. Mas, assim, e sem tirar os méritos de Cuba. A gente sabe que Cuba, o poder ofensivo de Cuba é muito grande, mas eu acho... A seleção ainda sente muito a estreia. A Vanessa fez um comentário hoje na live dela com o Celso, depois do jogo, que geralmente a estreia do Brasil é meio complicada, não importa o time, tá entendendo? Mas, assim, ainda bem que venceu. E... E quando venceu, venceu bem. Quando o time entrou, se entrou... Não, vamos acabar com essa palhação. Foi uma merda, Júlio, a gente está aqui. Não, não, eu não estou dizendo isso, claro. Quando venceu, os setes que venceu, fora o tiebreak, que foi meio apertado, os outros dois setes foi tranquilo. Tá entendendo? O primeiro sete foi que debandou a derrota do segundo, o primeiro sete foi muito apertado, mérito de Cuba. Mas, ainda bem que venceu, não é? Vou torcer para a derrota? Eu não vou torcer para a derrota. Uma coisa, a gente não gostava do técnico. Olha, olha só quem apareceu. Uma coisa... Nossa, fazia muito tempo que o Fernando não entrava aqui. O Fernando estava preso. Não, não, olhando toda a semana passada. Sério, não vi o Fernando. Não vi o Fernando. Fazia um tempo, antes da semana passada, fazia um tempo que eu não entrava. Estou com muito trabalho, né? Mas, graças a Deus, né? A gente não faz nada, né, Clara? A gente está aqui tanto sempre... Eu estou trabalhando! Eu trabalho que eu não caçava com... É, trabalho que eu não caçava com o horário, né? Eu gostaria de estar mais frequente. Mas, continuando, desculpa. Não, 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 não. Você mais que bem-vindo, já concluí. O Júlio está feliz com a seleção brasileira, Fernão. Você vai saber o ridículo do Cuban Spike. Cadê o Rony? Não vai aparecer hoje, não? Vai botar a cara em cima? Ah, é o cubano que enche o nosso saco que Cuba ia ganhar no Brasil. Cadê? Cadê o... Não, não, calma. Não, Clara. Eu acho que ele não falou que Cuba ia ganhar, não. Assim, ele estava confiante, mas ele achou que o Brasil fosse ganhar. Eu acho que ele ia de 3 a 0. Olha, dando um panorama geral, que eu consegui ver partes... Eu vi só metade, assim, contínuo vi metade do quarto sete e o quinto, né? Mas eu consegui ver partes e partes dos sete anteriores. Eu diria que Cuba perdeu porque acho que sentiu muito essa restreia em competições grandes, eu diria. E faltaram duas coisas para Cuba. Um bom levantador, que os dois levantadores eram muito medianos, como vocês falam. Eles oscilaram. Para mim, o nosso... Muito demais, demais. E quando levantavam, eram aquelas bolas dos anos 80, aquelas bolas para a bola, aqueles balãozinhos, que o bloco não tinha problema nenhum para chegar, entendeu? Nas bolas de extremidade. Os cubanos tinham que passar na marra, né? Passavam na marra. Ou estourando o bloqueio, ou se pudesse, se podiam passar por cima. E o saque, né? Então acho que faltou, faltou mesmo. A defesa estava regular. Acho que para mim faltou um melhor líbero e um melhor levantador, eu acho. Talvez com isso poderiam ter... Porque eles estavam 15 e 14, né? No daybreak. 15 e 14. E o cubano vai e... Não sei o que ele quis fazer. Ele tirou o peso, ele estava descendo o braço e estava fazendo estrago. Aí inventou de tirar o peso, procurar a esquina, né? Lá da quadra e mandou para fora e já era. Então assim, foi uma vitória para mim... Aliviante para o Renato, talvez, né? Pode ser. Mas não gostei, tá? Eu acho que assim, no geral, não foi uma boa partida do Brasil. Porque Cuba, com todo o respeito que me merece, com esses ótimos jogadores, o Simão, um fora de série, tá? Mesmo com bolas que não estavam tão legais, ele tenta... Ele era a bola de segurança, não era? Ele era a bola de segurança. Mesmo com todos esses valores que tem em Cuba, não era uma seleção que eu disse, essa seleção pode meter medo nas principais seleções, né? Eu diria que não. Ainda não. E o Brasil só... Pois é, parece uma seleção em construção. Parece, parece muito uma seleção em construção. E o Brasil penou para passar por essa culpa. Bom, só para passar aqui para o nosso amigo, o Brasil joga agora dia 28, 9 da manhã contra o Japão, tá? 28, 9 da manhã contra o Japão. E Brasil, dia 30, 6 da manhã contra o Qatar. É isso, tá? Essa é a primeira fase que o Brasil tem que enfrentar. Sobre o que a Julícia falou sobre o Brasil sentir a estreia, eu não acho que é uma questão de sentir a estreia. Eu acho que é um time irreconhecível e um time chato de assistir. Ninguém comemora nada, ninguém luta por uma bola, a bola cai na frente deles e todo mundo deixa cair. É um time que acha, talvez, que pode ganhar quando quiser. Ou é um time sem comando, é um time sem espírito, é um time sem tudo, sem comando, sem espírito, sem garra, sem nada. Falta brilho na seleção brasileira. Eu não acho que ali tenha gente que sinta a estreia. Lucarelli não vai sentir. Leal. Não. E eu concordo. E eu concordo com você pela experiência. Eu acho que não dá um tanto de premissão. Não pode. Entendeu? Eu acho que... O Wallace começou, gente? O Wallace começou? Começou. Claro, claro. Esse dado, esse dado foi trazido pela sua patroa. Ela que passou essa informação. Mas a Vanessa... Calma. Não, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar o que ela disse. Ela falou que sempre em estreia de competição mundial, Olimpíada ou o que for, o Brasil sempre vai ruim, independente da seleção. Vai ruim no primeiro jogo. E eu concordo com você que esses jogadores são campeões olímpicos, campeões mundiais. Eu não entendo também. Pode acontecer, claro, que sempre acontece. Isso é... É uma característica da nossa seleção, pelo que parece. Porque há muito tempo que o Brasil não chega, até nas últimas competições importantes que venceu, o Brasil não chega passando rodo como passava no passado. Teve campeonatos que o Brasil passou rodo e ignorava todo mundo. Tudo bem, as relações melhoraram. Aí vem... Muitos campeonatos foram vencidos no detalhe, uma bolinha que salvou e conseguiu ganhar um tiebreak. Mas eu também... Eu acho interessante uma seleção desse nível ainda sentir estreia contra a Cuba. E assim, Cuba fez a parte dela. Entrou como franca tiradora, Cuba poderia perder de 3 a 0 para o Brasil, que ninguém ia poder falar nada porque era o Brasil e Cuba está voltando agora ao cenário mundial. Um time sem ritmo de coletivo, tem jogadores muito bons. E o Simão, maravilhoso, mas é um time que não joga um campeonato há muito tempo. Eu vi os jogos deles no Challenge. Assim, eles fizeram que era para fazer um ataque mais forte, um bloqueio pesado, mas as outras seleções não impunham muitas dificuldades para ele, para o time cubano. Por isso que eu achei que o Brasil era para ter vencido por 3 a 0. Era para ter vencido por 3 a 0. E todo mundo sabe que Cuba saca 360 mil quilômetros por hora e isso é normal no vôlei masculino. Está entendendo? Isso é corriqueiro no vôlei masculino. E, assim, todo mundo pode errar, mas eu, assim, essa conversa já é muito velha, é até cansativo, porque o Tales não passa tudo isso mais do que o Mike e o Tales só defende se a bola foi em cima dele. Se a bola bater na cabeça dele, subir, ele defendeu. Porque ele não tem essa questão da defesa como prioritário e ele não passa assim tão melhor do que o Mike. Quando um saque vinha a 122 quilômetros por hora, é difícil para qualquer jogador. Até a Grebenicó vai jogar essa bola no meio da quadra. Então, bota o Mike lá, deixa o Mike jogar, vamos dar uma chance para o Mike. Porque, assim, nem todo mundo tem a paciência da Fofon de passar 15 anos na reserva esperando a oportunidade. Aí o jogador vai e pede dispensa porque está vendo que não está andando o negócio nesse comando. Aí o jogador é ultra criticado porque não respeita, mas paciência também tem limite. assim. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Rafa. Júlio, eu não, eu, dessa vez, eu não senti que o principal problema tenha sido o Tales, tá? Ele não foi maravilhoso. Não, mas eu não sei que ele foi ruim. É que ele, porque, assim, jogo de voleibol nesse nível, o detalhe conta muito. É uma defesa que vai fazer você ganhar um sete, é uma recuperação de bola, é um contra-ataque, e ele contra-ataque, ele não propicia, ele não defende. Tá entendendo? É isso que eu queria que o Mike defende mais. deste jogo, eu não colocaria uma responsabilidade maior no Tales, e sim da dupla Bruno-Renand, porque o Bruno estava muito ruim, não estava ruim, estava muito ruim, e o responsável dele ter continuado e se expondo a essa má sequência, foi o Renan. O Renan que teimou de ter praticamente até o final do segundo sete, quando já estava tudo perdido. Acho que para mim foi principalmente isso. Quem sabe se tivesse entrado o Cachopa logo no final do primeiro sete, ou já no início, metade pelo menos do segundo sete, talvez seria outra história um pouco mais tranquila para o Brasil. Talvez. mas para mim o Luccarelli também não estava legal, mas para mim eu acho que o pior foi o Bruno. Eu sinto até dor, porque o Bruno, de verdade, ele é muito contestado e tal, mas ele também tem uma história que tem que ser respeitada. E o Renan expõe o Bruno ao ridículo. Exatamente. O expõe. Exatamente. Mas também, assim, não sei lá, às vezes pode ser uma opção do Bruno, mas eu acho que é normal todo atleta passar por uma fase ruim porque está cansado de tudo. Mas por isso vale a sensibilidade do técnico, mas isso, por isso que o técnico tem que ser extremamente sensível, né? para saber, cara, eu vou queimar ele, sabe? Tira. Para que eu vou expor? O cara está ruim, não está dando certo. Tira, vai. Tenta com o outro. Tenta com o outro. O cara não, o cara quase que morreu abraçado com o Bruno. Sim. Fala, Diógenes. Então, vocês estão todos nessa discussão aí sobre o Bruno e tudo mais. E aí, eu vou lembrar do Fernando, a temporada de 2019 da seleção. O Cachofa foi terrível no Cruzeiro, mas o Renan foi lá na VNL e botou o Cachofa jogando nas três primeiras semanas. E o Bruninho foi descansar. Só chegou na quarta semana, última semana, e Copa do Mundo o Brasil carregou no que saber qual era o time. Passou o rodo. De 2019 para cá, isso não se repetiu. E aí, é um problema um problema que a gente tem. Assim, o jogador também muitas vezes não quer largar, não quer sair do posto que ele está. O técnico, não sei se não tem pulso para dizer você não vai, ou se não tem coragem, ou se tem medo de perder o jogador. Por um histórico até que a gente já viu no feminino, de mudar o técnico que as jogadoras não quiserem pedir e dispensa. o técnico com várias jogadoras novas e ele ser botado para fora. E técnico de seleção ganha seus atributos e não quer perder o que está ganhando ali. Então, a gente não sabe também se essa falta de currículo do Renan pesa para algumas decisões que os jogadores têm. dele não ter pulso de dizer não, você não vai, o jogador depois pedir para sair e aí o time mal e o time cai em cima do técnico porque não levou aquele jogador. Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Né? E é uma questão assim, não vou dizer que o jogo hoje foi bom, quer dizer, eu nem assisti, eu só vi uma linda defesa do Thales que o Henrique atacou na cabeça dele. A Diogenes entra aqui e nem assiste. Josiqueli, a Josiqueli está louca para falar, vai. Claro, eu estava assistindo Parmaconde. Vai. É por essas e outras que eu não entro nesse programa porque esperar meia hora cada um concluir sua tese de mestrado e doutorado para depois a rainha falar. É por isso que a Deusa rainha aqui tem um programa que só veio aqui para dizer que o babado volta na próxima quinta-feira. as inimigas tentaram, entendeu? Mas vai ter babado sim. Caraca! Não pode falar o resto. E a gente está aqui quinta-feira, meio-dia, na sua telinha. Entrei aqui só para fazer chamada porque essa senhora aí de cima é tão esquecida que não fez a chamada do babado, né, Clara Vargem? Não é porque você está aqui que você não vai lembrar as amigas e as inimigas que a dupla infernal do meio-dia, quinta-feira, a dupla original vai voltar, tá? Então, assim, eu poderia falar mil coisas aqui sobre a seleção masculina, poderia, mas não vou. Assista o babado quinta-feira, meio-dia, ao vivo, porque seu rosto na TV parece magre. Beijo, amor, e tchau. Beijo, e aprende a fazer merchan direito, cara. babado. babado, babado. Tchau, Josiqueli, ele não vai entrar. Quinta-feira. 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 Derruba. Mas, assim, as pessoas estão falando aqui, esquece o Thales, Thales não comprometeu nada. Eu volto a falar o que eu sempre falo aqui em várias lives no babado. Acho difícil a gente julgar Thales, julgar até bloqueio, quando a gente não tem um comando técnico. Quando, claramente, você não tem ali um posicionamento. Olha, você vai pegar tal parte, você vai bloquear para tal lado, você vai priorizar tal jogador, você vai jogar o braço para lá, vai jogar o passo para cá, vai esplanar as mãos assim para ser explorada a bola e para cima. Enfim, a gente não tem orientação tática. Então, eu realmente gostaria de ver este time, inclusive o Thales, na mão de outro técnico. Um técnico menos passivo, porque hoje várias bolas caíram no Brasil que se fosse o Bernardo ele já teria quebrado o pé, jogado o microfone longe, teria xingado 300 gerações da família de todo mundo, pouco brasileiro. E a bola lá caindo na defesa do brasileiro e o Renan completamente apático. Esse é o Renan em comando de quadra, apático. e isso vai para o time. O time fica completamente apático e depende de alguém entrar e dar uns berros. Mas o dia que o Kachop entrar e falar cara, hoje eu estou um pouco mais concentrado, estou um pouco mais cansado, vou economizar minha garganta e não entrar berrando. E aí, é um time apático na minha opinião a seleção brasileira. Não dá gosto de ver. Tem muita bola que cai ali que se fosse o Bernardo ele já teria xingado todo mundo e o Renan não fala um A. Então, assim, a minha opinião, eu gostaria de ver esses jogadores na mão de outros técnicos. Claro. Para mim, nem é isso que mais me preocupa do Renan, sabe? Nem é isso. porque poderia ser um cemitério, o Renan, mas se ele tivesse uma coerência para fazer as mudanças, para fazer as convocações, para fazer os rodízios nos jogos de preparação, acho que não teria muita coisa para reclamar. Olha, que ele não xinga os jogadores, que tudo bem. Eu acho que isso também eu gosto desses treinadores. Mas o que me preocupa do Renan nem sequer é isso. O que mais me preocupa do Renan é que não dá para entender o que ele quer contigo. Isso é o que para mim é o mais preocupante. O cara desperdiça uma Liga das Nações extensa, quilométrica, para colocar ponteiro de ataque para a recepção, para fazer inversão com central. Coisas assim para mim, que eu sou um leigo, mas não fazem o menor sentido. Para convocar e desconvocar cinco ou vinte vezes um coitado do Leo. Esse tipo de coisas para mim que fazem, que não fazem bem para a seleção. Eu acho que isso que é o pior para mim do desempenho do Renan. E não que ele grita mais, grita menos, que também eu acho que ele deveria colocar um pouco mais de ênfase nos tempos terem. Mas acho que como ele está comandando, que isso que me preocupa, que não estou conseguindo. Eu nunca entendia a lógica. Alguém entendeu a lógica do Renan? O que ele quer fazer? Eu nunca consegui. E assim, na verdade, a gente pode falar que o Renan deu sorte ou o Cachorro e o Rodriguinho premiaram o Renan porque o Renan colocou... Primeiro que no primeiro set ele não colocou Cachorro e o Rodriguinho, não fez inversão. No segundo set, só quando estava 23 a 19, o Renan tentou fazer uma inversão a ponto dos comentaristas do Esporte TV começarem a ficar irritados. E olha que comentarista de Esporte TV é político, não fala nada, não dá opinião. A ponto do Alberto e do Carlão ficarem lá falando que está na hora de mexer o time, está na hora de colocar uma inversão, precisa dar uma gana, precisa dar uma energia nova. O Renan só coloca o Cachorro no 23 a 19 e aí a gente perdendo de 2 a 0 aí sim ele efetiva o Cachorro. Então assim, na verdade, foi tipo meio que sorte porque poderia não dar certo. O Cuba poderia ter embalado ou então ter mantido o saque firme e ninguém ia resolver. Na verdade, até colocar o Cachorro quando está 2 a 0 é até uma sacanagem também, tipo, se resolve aí, você porque a cagada já está feita. Mas se resolveu. O Cachorro para mim foi muito bem, o Rodriguinho também foi bem. Mas é aquilo, o Bruno precisa assistir um pouco, na minha opinião, o jogo de fora, dar uma respirada, ler o jogo de fora, porque dentro de quadra ele está meio que mais travando o jogo e está mais nervoso e ansioso do que distribuindo bem. mas assim, eu acho que o Renan hoje deveria falar que a chupa graças a Deus porque senão seria demitido no meio do Mundial. Porque é impressionante como o nível do Renan é tão baixo, gente, e é uma verdade. Os comentaristas do Esporte TV ficam irritados com várias situações. Essa dele não fazer inversão e outra, dos desafios. várias vezes o Alves falou assim, mas eu não entendi esse desafio. Invadiu. Eles vão perder esse desafio. Foi muito longe. Como assim que está pedindo invasão do time? Então assim, desafios mal pedidos. E a gente pode ver que a parada está ruim quando os comentaristas de Esporte TV começam a criticar. É assim, Clara. Eu queria falar o ponto anterior que você estava falando da questão de querer vetar, querer ver esses jogadores com outro técnico, né? Eu estava assistindo agora há pouco o jogo do Farmaconde e assim, o Sesi iniciou o primeiro set abrindo um 5x0 no saque, no saque do Birigui e eles estavam ganhando de 2x0 só no bloqueio. Só bloqueando. E o técnico que está lá é o auxiliar do Schwank e assim, o técnico você não vê, pelo menos não dá para ver, né? mas por ser auxiliar ele faz o que o Chang diz, eu quero ser treinado isso, isso e isso. Ele treina os jogadores e bota em quadro e o time ganha. O time, a recepção do time é limitada, mas o time tem um bom saque, tem um bom ataque, tem um bom bloqueio, então é uma deficiência que tem outras três, é uma deficiência em um fundamento que nos outros três são excelentes, então compensa, sabe? Então, o que falta mesmo é treinar mesmo, quem é responsável pela recepção vê outra metodologia, vê outra didática para treinar a recepção, quem vê bloqueio... A questão não é treino, a questão ali é a falta de estudo tático do voleibol. Eu acho que treinar passe, eles treinam, mas eles não treinam posicionamento. Treinar bloqueio, eles treinam, mas eles não treinam prioridades de bloqueio. Ali, eu acho que não é uma questão de técnica, porque tecnicamente a gente vai falar o quê? De um Lucarelli? A gente vai falar que eu falo comigo tecnicamente agora está ruim, mas o que é shopping é bom tecnicamente, o que falar do Wallace? Então, assim, é uma questão tática. Quando a gente... Toda vez é isso, parece que o adversário sempre estudou o Brasil e o Brasil nunca estuda o adversário. É essa sensação que dá desde que o Renan sumiu. A gente descobre como é o time jogando contra o time. E, às vezes, já não dá mais tempo da gente descobrir na hora que está jogando. Falta estudo tático, tá? Como é que tal seleção joga? Qual o principal jogador? Onde é que saca? O Brasil não tem estudo tático. Treinar, eu aposto que eles treinam pra caramba, fazem musculação e passam bola. Mas no vôleibol não é pelada no nível profissional. Você precisa treinar taticamente. Você precisa estudar outro time. E o Renan, na minha opinião, claramente não estuda nenhum time. Porque o Brasil entra e não sabe o que fazer em quadra. Isso é muito nítido. Eu falo, o Brasil não é uma seleção, é um bando. Ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe aonde vai defender, aonde vai passar, aonde vai bloquear. Não existe estudo tático do jogo. E aí parece que os artistas estão lá de figuração, né? E assim, sobre a questão do cachorro, ele botou o ataque do Sada. Botou o levantador, botou um passador e já tinha o oposto. Então ele pegou o entrosamento do Sada e disse, vão pro jogo. Né? Lembrem do Mundial que vocês ganharam e joguem. Pois é. Ele aproveitou o que o Sada tinha de melhor, que era o ataque. Já conheci um Lopes, então já minavam um ataque, porque o Lopes tem suas limitações e tinha três jogadores ali que sabiam onde eram as limitações dele. Então é aquilo, ele se valeu muito do entrosamento do Sada, algo que o Simon, quando entra aqui, sempre diz. Ele poderia... Eu não entendo como é que quando o Brasil vai pro SAC, o Brasil vai pro SAC, SACA no Líbero. Isso não existe, SACA em Líbero. Os cubanos são eternamente conhecidos, principalmente os ponteiros passadores, os atacantes, como maravilhosos atacantes, poderosos atacantes, mas medianos passadores. Aí você vai me sacar no Líbero? Primeiro, mesmo que o Líbero tenha um passo mais ou menos, se você saca no atacante, você vai quebrar a velocidade de ataque dele. Você vai segurar mais um atacante, vai favorecer o seu bloqueio. E eu... Ai, eu fico olhando assim, parece um time de escola que não presta atenção do que o técnico está dizendo. Se é que o técnico está dizendo alguma coisa, pelo menos não está observando o jogo. Olhe atrás do bloqueio, ele vai defender o quê? Ele fica indo atrás do bloqueio. Ninguém. Porque pingo ele não pega, pingou atrás do bloqueio ele não chega. Se ele está atrás do bloqueio ele não vai defender nada, porque a bola vai passar pelo outro lado, não vai passar por dentro do jogador. Então são detalhes, se alguém colocou aí, o menino colocou aqui no chat, defesa não ganha jogo. Ganha. Ganha jogo. Contra-ataque é baseado em defesa e contra-ataque é praticamente ponto dobrado. Defesa ganha jogo sim. E outra, jogar contra Cuba, eu acho que o motivo para jogar contra Cuba, ninguém vai sacar a viagem hoje não. Esses meninos aí de Cuba, eles treinam, saca 150 km por hora, todo mundo sabe passar até com o pé. Taca flutuante, vamos quebrar o passe, ele não sabe sacar flutuante, não sabe, já são ruins de recepção. Tem que estudar adversário por adversário, porque não adianta você ir jogar contra Cuba, sacar a viagem, aí saca no meio da quadra a mão do Líbero, que não é maravilhoso, mas esse Líbero está acostumado a receber bomba nos treinamentos todas as horas. Então vai jogar até Cuba, com o levantador mediano que o Fernando falou, o levantador fez a festa. O levantador fez a festa, quando o técnico trocou lá o que estava aqui, começou o jogo pelo outro, aí Cuba deslanchou. Então, é uma pena ver uma seleção tão vitoriosa, parece que está engatinhando ainda no cenário mundial. E assim, eu não critico ninguém que se cansar e pedir dispensa, fala, beijo, gente, estou indo para a minha casa, viu, divirtam-se aí, porque do jeito que está aqui, não vai dar para mim, não. O Júlio, o que mais me surpreende é que é uma seleção, tudo bem, não é uma seleção jovem, não é, tá? Nós temos um local e o Bruninho com 30 empocados, né? todo mundo na casa dos 30, né? Ali, os principais. Mas também, são jogadores extremamente habilidosos, a gente já viu isso, já viu. por mais que eles estejam numa fase decrescente, né? Natural, inclusive, que se vem, hoje em dia, nem é tão nítida assim, porque a longevidade permite os jogadores altas performances a ter uma boa idade. Eu suspeito até que, talvez, para algumas pessoas, nem o físico é, Por exemplo, o Lucão, sim, porque o Lucão está nitidamente, se arrasta em quadro, nem para mim. Eu acho que ele, o físico dele já foi, há algum tempinho, inclusive. Mas o resto dos jogadores, eu não sinto que seja o físico em si o mais preocupante. Como é que alguém, como é que alguém espera até perder dois sets, praticamente, a Clara apontou muito bem, né? A vaca estava quase deitadinha ali, prontinha para afundar no brejo, né? Nossa! Como é que alguém é tão passivo para não fazer praticamente nada, né? Com essa Cuba que, com todo respeito, não é um time que consiga botar medo num time de primeiríssima linha como o brasileiro, entendeu? Como é que ele não faz nada? Inclusive, eu, sinceramente, eu espero que ele tenha o mínimo de noção, o mínimo de noção para não começar com o Bruno no próximo jogo. assim, acho que até o menino de jardim que ele está brincando com a bola de bola e sabe que o Bruno não tem que começar como titular no próximo jogo. Bernardinho e José Roberto, por muitíssimo menos, já teriam bancado o Bruno há muitíssimo tempo. Por muito, muito menos, sabem como que eles são, né? Eles não esperam até finalizar o set sequer, né? Cara, se não está indo bem, pronto, troca, muda. Eu não sei o que aconteceu com o Renan. O Renan está com alguma dívida com o Bruno? Será que ele... Eu não sei, está devendo dinheiro para ele? Eu não entendo por que essa passividade toda. Assim, eu acho que o Renan pensa o seguinte, o passe do Brasil também oscila bastante. Quando o passe chega, o Bruninho faz a bola óbvia que ele tenta jogar com o central e acaba não virando. E aí, quando o passe finalmente chegou, ele joga com o central ou então ele joga uma jaca na ponta. Mas, assim, não dá para dizer porque o Cachopa também jogou três setes seguidos. O passe oscilou menos porque o saque de Cuba caiu, mas mesmo com o passe na mão, o Bruno não consegue fazer as melhores opções. Não é nem questão de fazer melhores opções. Às vezes, pô, eu não fiz uma opção boa, mas eu coloquei uma bola ok para o atacante virar. E isso não está acontecendo. E sobre o Lucão, só quero falar uma coisa, gente, eu me lembro do Jander falando o tempo inteiro assim, nossa, que ódio que tem do Lucão se jogando na extremidade e aí o cara se desequilibrando e fazendo rede. Mais uma vez, hoje, várias vezes, é o Lucão jogando que nem boneco do posto, se jogando no cara da extremidade que está fazendo um bloqueio de extremidade e pum, faz rede, ponto do adversário. Mas é isso, gente, continue falando do Cachope e do Bruno porque é a pauta daqui, mas só para fazer uma aposta, eu acho que ele começa com o Bruno. Eu também acho. Não dá, não dá, não dá, pelo amor de Deus. Eu também acho. E assim, Japão não é curva, né? Japão se abre 2x0, mesmo com o Brasil levando para o tiebreak, se o Brasil deixar o Japão empatado depois de estar vencendo de 11x8, Japão leva. Japão não é curva que fica 3x3 e perde o 7. 15x14, 15x14 para Cuba, para fechar o jogo, né? Pois é. Então, Japão não é curva um jogo assim. Biogênese, se alguém tinha que sentir o jogo e sentiu, eu acho, foi culpa. Sim. O Brasil não tinha necessidade alguma de passar aperta nesse jogo. Não, não tinha necessidade e ainda é um, é aquele risco ali com vários jogadores voltando de lesão, o Wallace parado até e de repente já volta para um jogo de 3x2. Mas, acho que o Romário quer falar. Romário, Cachopa, Bruno, quem você acha que vem como titular no próximo jogo? Chegou a sua vez. Boa noite, Carla. Boa noite, Clara. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu acho, sinceramente, que ele vai voltar com o Bruno, porque se a gente pegar o amistoso que foi contra o Japão, depois que a gente perdeu e o que ele fez, ninguém esperava que ele ia colocar o time titular e ele foi lá e colocou o time que ele acha que é titular. E assim, desde que o Renan entrou, eu acho que tem um probleminha que assim, na seleção feminina, quem é a estrela? É o Zé Roberto. Quem era a estrela da seleção masculina? O Bernardinho. Todo mundo, jogador chegava, jogador saía, alguém era mais vitorioso que o Bernardo? Não era. E assim, o Renan, ele foi um grande jogador. Foi. Mas se você pegar jogadores que estão ali hoje na seleção, também são, por exemplo, o Bruno. O Bruno já venceu tudo que um jogador poderia vencer. Então, assim, quando a Vanessa até fala que a CBV procura um treinador que seja de grife, que tenha uma certa importância, eu também penso desse ponto de ter um treinador que possa colocar ordem em relação ao jogador, porque assim, o Bruno já venceu tudo, sabe? E assim, então, às vezes parece que o Renan tem um certo medo de bancar o Bruno pelo que o Bruno representa ali dentro da seleção. Já está há muito tempo, desde 2007, é o capitão, já venceu tudo. Então, assim, a gente sabe que ele tem muita voz dentro do grupo, né? Então, às vezes, isso pode estar impedindo o Renan de tomar certas decisões que ele deveria. E eu acho que ele só colocou o cachopo lá no terceiro set porque ele viu que não tinha mais jeito. inclusive, não sei se vocês prestaram atenção na entrevista que ele deu ali no meio dos sets, a cara de desespero dele quando ele estava falando. Então, estava muito claro que ele estava desesperado porque ele sabia que se não fizesse alguma coisa e o Brasil tomasse 3x0, ia ser muito preocupante. a gente já tem falado daqui a algum tempo que o Mundial vai determinar a manutenção dele na seleção, né? Então, assim, se a gente tomou 3x0, era Estados Unidos ou Polônia na próxima fase já. E aí, a gente já sabe o que ia acontecer. Tchau, tchau. Então, assim, eu acho que ele pensou agora é hora, eu tenho que fazer alguma coisa, senão a gente vai tomar esse 3x0. E aí, ele foi e tirou o Bruno porque, assim, o Bruno nunca foi um levantador na mão brilhante. Ele era um bom levantador, mas nunca foi brilhante, né? Mas ele compensava nos outros fundamentos. Mas hoje, nem isso. Ele não está compensando no bloqueio, ele não está compensando na defesa e a gente está com uma seleção que não tem passe. E aí, as bolas que o Bruno joga melhor é na saída e com centrais. Ele sempre teve dificuldade de levantar para a ponta. E hoje, nossa bola de segurança é o Leal. Então, assim, quando o passe quebra e o Bruno vai levantar, a bola não vai boa para o Leal. Então, assim, não tem muito por que manter ele em quadra se ele não está compensando nos outros fundamentos e a bola que a gente mais precisa, que é a bola na entrada, ele não consegue colocar com precisão. Porque o Cachopa, mesmo com o passe quebrado, ele consegue colocar uma bola de um jeito confortável. E aí, o Leal consegue virar. E aqueles os outros sets que a gente perdeu foi porque o Brasil não está conseguindo ser preciso. Por causa da defesa, o Thales não consegue defender, o Naubert falou isso várias vezes no jogo, bolas que o Mike poderia ter defendido. Toda hora ele enfatizava isso. E quando defendia, o Bruno não conseguia colocar em condições para os nossos jogadores atacar. E aí também, a gente tem que falar um pouco do Lucarelli, porque a gente fala muito do Bruno, mas o Lucarelli está se arrastando na seleção. Desde o Amistoso contra a França, ele não fez nada em quadra. Não passa, não ataca, não bloqueia, não saca. Então assim, acho que está na hora também de falar, ó Lucarelli, você vai ter que bancar aqui, coloca o Rodriguinho para ver se dá uma pressão para o Lucarelli render, porque ele pode fazer muito mais do que ele tem apresentado. E aí eu não sei também se o Renan tem essa autoridade para bancar esses jogadores medalhões, porque o Lucarelli já é um desses medalhões. e parece que o Renan não tem peito para fazer isso. Então assim, acho que se não tem uma mudança, a gente vai cair. Que hoje, como o Fernando falou, não era jogo para a gente ir para 3x2. Cuba é um bom time? É. Mas como eles mesmos falam, é um time em formação. O Simão mesmo falou isso depois do jogo, que é um time em formação. Então assim, não era para o Brasil estar passando sufoco com um time super previsível. E principalmente nos primeiros setes, o saque do Brasil não funcionava em uma linha de recepção terrível de Cuba. E só a gente conseguia fazer alguma coisa quando o Leal ia para o saque. Quando os outros iam para o saque, não fazia nada. E o Flávio, pelo amor de Deus, para esse juvenil sacano, erra o saque o tempo todo e quando saca, é um saque assim, nossa, que não faz nada. Eu acho que se o Líbero colocar uma mão assim, falar, vou passar aqui com uma mão, ele passa, porque é horrível. mudanças necessárias que já era para ter acontecido. Eu queria perguntar para vocês, porque tem gente aqui falando que o Japão está abaixo, que não é para a gente ter medo do Japão, é que eu perdi aqui o comentário. Mas queria que vocês então projetassem o que vocês acham desse jogo Brasil-Japão. O Brasil corre risco de perder. Depois que a gente perdeu para a China, depois que a gente perdeu para a China, não dá para a gente falar mais nada, entendeu? Todo jogo agora vai ser emocionante na minha opinião. Olha que o Catar está vindo aí para quebrar esse tabu. Mas é que o pessoal está falando que Cuba é o melhor ali da nossa chave. Mas assim, do jeito que a gente está entrando em quadra, tudo pode acontecer. Então queria que vocês falassem aí o que vocês acham que pode ser de Brasil-Japão. Bom, o jogo Brasil-Japão para mim é o mais perigoso. Porque o Japão é um time muito mais entrosado. O Japão jogou recentemente com o Brasil na Liga das Nações e deu muito trabalho. E o Japão não erra como Cuba. O Japão defende muito mais do que Cuba e tem atacantes muito competentes. Tem três... tem os dois ponteiros e o... E o... Lembrando, Julice, que o capitão do time não está o Estical. Está lesionado. Menos mal. Menos mal. Mas assim, eu acredito que o Japão é muito perigoso. Porque é um time mais constante do que Cuba. E a gente comia um dobrado para ganhar de Cuba catadão de Havana. e o... Eu acredito que o Japão vai pegar esse time de Cuba vai passar o rodo no time de Cuba. Porque defender porrada os japoneses estão acostumados. Então é porrada masculina hoje e é porrada para todo lado. O saque o japonês consegue passar o saque da Polônia dos Estados Unidos e todo mundo não vai passar o de Cuba por quê? Então eu acho que Cuba tem que se ligar então ela fica fora da próxima rodada. Mas assim, vendo esse prognóstico aí, eu acredito que o Brasil ele perde para ele mesmo nessa fase. Sem desmerecer os outros times. O Brasil tem mais time que Japão, tem mais time que Cuba, tem mais time que Catar. Mas se não entrar em quadra, se não defender, se não definir, você vaza, você vaza bonito. Hoje eu estava vendo os lances do jogo entre França e Bulgária. A Bulgária não é uma das melhores seleções do mundo, mas tem jogadores que foram bons. Foi França e Alemanha. Foi França e Alemanha. Foi Polônia e Bulgária. Polônia e Bulgária. Menino, menino, o Sokolov parecia que estava jogando contra uma parede de 80 metros de altura que ele não conseguia passar uma bola e é o Sokolov. Não é um opostozinho em início de carreira, não. Então, a França mesmo, a França está em um nível bem forte e eu estou vendo nosso Brasil bem lá atrás, bem lá atrás mesmo. Então, eu não sei o que vai acontecer. E outra, antes do jogo de hoje, vou falar bem rápido, antes do jogo de hoje, teve uma entrevista com o Maurício, uma mesa redonda com o Maurício que eu assisti no Sport TV. Nossa, lindo, maravilhoso e me veio na cabeça. Quando o Maurício ganhou a Olimpíada e perdeu a de 2000 e voltou na de 2004, bom, que foi na transição dele para o Ricardinho, sempre houve essa passada de bastão e no Brasil isso não está acontecendo. Quem vai dizer que o Maurício não era maravilhoso? O Maurício foi maravilhoso. Perdeu o lugar para o Ricardinho por mérito do Ricardinho. O Ricardinho perdeu o lugar por ego de brincadeira, por problemas pessoais lá. Surgiu o Bruno, a gente não tem o que dizer, o Bruno nunca foi o mágico, nunca foi o mago como o William foi, mas o Bruno ganhou tudo, o Bruno ganhou tudo, 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 nem, não tem levantador no mundo que eu matei o Bruno, mas assim, chega uma hora que tem que passar o bastão e não é porque você não sabe mais fazer o que você fez na sua vida toda, é porque tem que passar o bastão para seguir em frente o, senão o Maurício ia ser levantado até hoje com 60 anos de idade se tivesse passado o bastão, se não tivesse tido um pulso que está na hora, está na hora de substituir, vamos embora para frente e ainda bem que o Cachupa está no nível bom, mas tem que aparecer mais levantadores, a gente pensa, tirou o Bruninho tem o Cachupa, quem é o levantador? o levantador que vem não tem um nome que pula assim, está entendendo? Estou falando demais, vai aí. Fernando, você, se você acha que a gente deve temer Japão ou está tranquilo, segundo o Miguel, gente, vamos esquecer o Japão, está tranquilo. Olha, eu acho que para mim, o que eu tenho medo é do próprio Brasil, não é dos adversários, no momento, nesta primeira etapa. com todo o respeito que me merece tanto a Cuba quanto o Japão até o próprio Qatar, não são times de primeira elite, não são times daquela primeira patilheta, não são. e por nome não deveria ter problema, o problema, no papel, Clara, não era um ótimo grupo para o Brasil? Não era? Não era? No papel, na teoria, olhando o histórico do Brasil, pô, mamou com açúcar, esse grupo. Por que não está sendo tão assim até o momento? Porque ganhar de três a dois para aquela Cuba reestruturada, eu não vou falar catadão, mas reestruturada, gente, o que me preocupa é que esse não é um resultado isolado, é uma sequência de resultados. Quanto tempo já está acontecendo isso? Desde a VNL. Aliás, desde os jogos contra o Japão. É, desde a VNL, entendeu? assim, desde a Olimpíada passada, para mim. Desde a Olimpíada, meu povo. Desde a Olimpíada passada, que teve essa queda, assim, constante, consistente, isso que me preocupa. Então, por que eu estou preocupado com aquele jogo? Porque, de fato, não sabemos o que vai acontecer, alguém sabe o que vai acontecer. Eu espero qualquer coisa do jogo dirigido pelo Renato. Qualquer coisa, assim, até perder para o Qatar, eu acho possível. Perdeu para a China, ele pode perder para qualquer um. E não perdeu para a China por um resultado, ah, todo mundo entrou com dor de barriga e foi. Não foi isso. Foi uma sequência de maus resultados que teve um dos fundos do poço naquele momento. Mas era uma tendência, não era um resultado isolado. então, assim, me preocupar com o Japão. Se o Bruno entrar de novo como titular, eu vou estar preocupado, sim. Espero e torço para que isso não aconteça, para que mesmo se o Bruno entrar, ele entre bem. Mas até os maiores passadores de pano que eu já conheci na história do vôlei televisado, Carlão e não ver, até eles falaram assim, gente, a gente não está dizendo que o Cachopa tem que ser titular, mas é bom dar um respiro para o Bruno, o Bruno tem que, é bom para ele, não, é uma forma desvergonhada de dizer que o Bruno tem que bancar, até eles falam isso. Então, gente, acho que só quem não quiser ver é porque, sei lá, teimou com alguma coisa, acordou com o pé errado da cama, sei lá, qualquer coisa, mas não dá para o Bruno continuar de titular, ele tem que bancar. Diógenes. O Fernando e o Júlio, e o Júlio, Cé, falaram mais da questão de peça por peça, em relação ao Brasil e ao Japão. Eu vou trazer mais o que eu vi dessa primeira etapa, eu não assisti os jogos de ameaça hoje da tarde e assim, a França hoje é a primeira prateleira, toda competição que vai começa assim, mais ou menos, mas arrasta, leva o troféu depois de Tóquio. E a Alemanha é um time que está ali na terceira prateleira e hoje a Alemanha fez frente à França. Perdeu porque a Alemanha não tem camisa, os homens de fechado teve seus problemas e tudo mais, mas fez frente à França. Então, Brasil e Japão, eu creio que vai ser a mesma coisa. Japão vai dar sufoco para o Brasil, não vai deixar o Brasil jogar com folga, mas é aquilo. Se não está em break, o Brasil estiver ganhando de 11 a 8 e deixar o Japão fazer 15 a 14, perdeu a liderança de vez. o Brasil já está em segundo por ter perdido o ponto para Cuba e aí a chance de passar em segundo, aliás, a realidade é o segundo lugar. Nossa, o Japão ganhou do capital de 3 a 0. Ele vai ser o primeiro. É. Como não? O Japão, porque o Japão ganhou do capital de 3 a 0. Vamos supor que o Japão ganhe do Brasil de 3 a 2. O Japão vai se ganhar, só depende dele. Se o Brasil ganhar os outros dois jogos, ele passa em primeiro. Não, mas é assim, não, estou falando pós-jogo Brasil e Japão. Se o Brasil perder para o Japão, a chance é o segundo lugar é claro, não é? Claro, se perder, claro. E aí, quem vem na frente é a predeira, porque hoje Polônia não deu chance para a Bulgária. A Bulgária ainda tentou aprontar com o saque flutuante ali, né? A Polônia não teve problemas quando a Bulgária começou a quebrar o saque, porque estão acostumados a receber paulada, mas é aquilo. Polônia não viu a cor da bola da Bulgária, era bloqueio toda hora, era 3, 4 pontos de saque seguido. Então, assim, hoje para o Brasil nesse cenário mundial visando oitavas e quartas de final é bem complicado, é bem difícil se não passar em primeiro do grupo, o que é uma realidade, né? Mas eu acho que vai ser um jogo de 3 a 2. Tu que conhece mais a tabela, tá por dentro. Se o Brasil passar em primeiro, ele deve pegar quinto, sabe? Ele vai pegar o pessoal do grupo C. Acho que ele pegou o quarto do grupo C. O quarto? Mas tem que são os melhores terceiros, os melhores terceiros. Então, se ele passar em segundo, ele pega outro grupo. Não, ele vai pegar o grupo C, mas eu não sei ali, vai falar. Então, a Polônia vai passar em primeiro, independente dos resultados, né? Porque a regra é do mundial. Polônia e Eslovênia, mesmo se perder, ficam em primeiro nos grupos. Então, assim, Estados Unidos que vai ser o segundo do grupo da Polônia, né? Então, assim, se a gente fica em segundo, provavelmente pegaria os Estados Unidos, porque a Polônia, como vai ter um caminho mais fácil, provavelmente vai pegar algum terceiro. Então, isso, então o Brasil tem que passar em primeiro para evitar cruzar com a Polônia e os Estados Unidos, porque se passar em primeiro, provavelmente vai pegar um terceiro. Se ficar em segundo, aí vai ser mais difícil. Sim, exatamente. E o perigo do Brasil perder hoje de 3 a 0, seria essa questão aí do terceiro lugar, com essa regra dos melhores terceiros. Aí, aí a gente pode comentar aqui nessa live hoje já chorando aqui, mas a gente tem esperança ainda de passar em primeiro, pegar uma seleção mais fácil e vamos ver o que que dá. É, mas... Esperança, não, tem o dever de passar em primeiro. Não é uma esperança, tem o dever, gente. Nesse grupo é dever. É dever. Eu não estou entendendo como, assim, não, tudo bem que a fase está ruim, mas a gente está falando de um time campeão olímpico, se arrastando, não, foi quarto nas Olimpíadas, não tem desculpa para cogitar perdendo, o Japão não tem como. O time brasileiro era para ganhar de 3 a 0 nessa fase com time reserva. O normal seria o quarto colocado das Olimpíadas, vai pegar a Cuba que está se remontando, vai pegar um Japão e vai pegar um Catar. O time reserva inteiro era para ganhar de 3 a 0 dos três. O normal era isso. Mas o que está acontecendo é essa palhaçada que a gente está vendo. Mas a gente não está falando do normal, a gente está falando da realidade. A realidade hoje é um Brasil perder para o Japão no tiebreak. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta para o Romário. Romário, eu quero que você fale sobre essa questão no Japão, se a gente ganha a morte do Japão ou não, como o Matheus disse, mas como o próprio Fernando diz, o meu medo é o próprio Brasil. E aí também queria que vocês falassem um pouco, porque fazia tempo que a gente não viu o Felipe Roque na televisão entrando em quadra e, cara, eu pensei que ele estivesse um pouquinho melhor e ele está muito travado, a ponto de ele não conseguir chegar numa bola de bloqueio que ele deixou livre. Então... Agora que você desse as impressões, o Felipe Roque não atacou nem nada, mas que desse a impressão da parte física do Felipe Roque parece que ele ainda está sem uma perna e está jogando vôlei, mas vamos lá. Então, em relação ao jogo do Japão, eu acho que o Brasil é favorito, eu acho que a gente ficou muito assustado com o Amistoso que o Brasil perdeu, porque depois o Brasil não perdeu, teve aquele tie-break lá no Amistoso e foi 3x0, mesmo sendo um jogo difícil na Liga das Nações. Mas assim, teoricamente, nós somos os favoritos, porque o Brasil, quando se classificou para o Mundial, era o primeiro lugar no ranking e a gente sabe que os cabeças de chave teoricamente são favorecidos pela organização para que cheguem mais longe no campeonato. Então assim, independente das condições do Brasil, acho que o Brasil ainda é favorito, porque o Japão no masculino é um pouco como o feminino, começa muito bem, mas a parte física começa a fazer diferença, quando começa a pesar nos momentos de decisão e a gente vê que isso acontece tanto no feminino quanto no masculino do Japão. Então assim, eu acho que o Brasil vai ganhar e eu acho que também vai ser um jogo bom porque, não sei se vocês perceberam, mas assim, o jogo de Cuba está muito previsível e mesmo assim o nosso bloqueio não conseguia chegar nas pontes e o jogo do Japão é um jogo mais acelerado. Por mais que tenha essa questão física, é mais um jogo acelerado que a gente vê os Estados Unidos jogando mais rápido a França. Então assim, eu acho que é um jogo para favorecer e também para o Wallace, porque não sei se vocês perceberam, mas muitas bolas que ele virou foi assim, no truque, na categoria, como estavam falando os comentaristas. Bolas jogadas no Lopes, que não estava sendo explorado a todo momento, jogando bolas dentro do bloqueio, bolas que ele tentou fazer contra a França no Amistoso e não caía de jeito nenhum. Ele tentava fazer isso e a defesa francesa subia a todo momento. O Grebenkamp ficava em pé e passava de toque. Então acho que vai ser bom para ele pegar mais esse ritmo, porque a defesa da seleção cubana não é um parâmetro para a gente levar para as próximas etapas. Então é bom uma seleção que defende muito para ele pegar um ritmo diferente e conseguir conseguir outros ataques, tentando tirar da defesa. mas eu acho que o Brasil é favorito e tem que ganhar e tem que ganhar bem se quiser chegar longe do campeonato. Em relação ao Roque, eu também percebi isso, porque eu acho muito estranho. Você vai, pega e coloca, você tem um central de reserva e você precisa de um bloqueio. Ah, eu vou subir a rede em um momento, sem inversão. Porque ele colocou o Roque e teve um momento só para bloquear, não foi inversão. Então assim, por que não coloca o central? Não confia no central reserva? Provavelmente não confia. Porque por mais que o Roque seja o mais alto ali, a gente sabe que a altura não é determinante para bloqueio. A Carol está aí para provar. É muito mais você saber se posicionar. E a gente viu que o Roque não estava em ritmo de jogo, né? Porque quando ele foi pular, o cara já tinha feito ponto. Então assim, ele ficou muito parado. Ele não sabia se ele ajudava o bloqueio de meio ou se marcava o ponteiro. Quando ele foi perceber que ele tinha que marcar o ponteiro, o dele e o cubano foi lá e atacou. Isso. Então assim, e quando ele ia para o saque, era aquele... Antes, quando ele pelo menos estava em Taubaté, eu lembro que ele sacava muito mais forte. Mesmo esse saque híbrido dele aí era um saque muito melhor. E parecia que ele só estava ali para passar o saque, né? Porque como a gente estava errando muito saque, eu acho que o Renan falou bem assim, vai lá, saca lá, pelo menos vai ser alguém que não vai errar. Só que ele ficava muito travado. Ele sacava e a gente via que ele não sabia, parecia que ele não sabia onde ele estava para se posicionar. Então assim, eu acho que... A parte física travada. Teve uma hora que ele foi se movimentar. Parece que a perna dele está travada ainda assim um pouco. Não sei se... Então, eu acho que é o... Mas é o que a gente esperava, eu acho. Se um jogador que está um ano parado, é como a gente falou, eu acho que levaram ele ali por motivos que só a comissão técnica vai poder explicar. porque se ele não tem condições nenhuma, por exemplo, se o Wallace não for bem e o Darlan também não for bem, a gente já viu, o Filipe Piroc não tem condição física nenhuma de ser titular na seleção. Então assim, eu acho que eu não vejo muita explicação para ele estar em quadra e hoje meio que se provou isso. E eu não acho que ele vai conseguir pegar ritmo dentro de um campeonato. Isso não acontece. A gente lembra do Mundial 2018, Zé Roberto querendo colocar jogadoras que estavam lesionadas para pegar ritmo e não pegou. E assim, eram jogadoras, tipo a Thaisa, tipo a Dani, tipo a Garay. E assim, o Roque não tem toda essa experiência dessas jogadoras. Então assim, para ele voltar vai ser muito mais tempo. Então assim, eu acho que já que uma posição é uma vaga parece ser a gente não vai precisar desse décimo quarto jogador, deveria ter levado alguém que pudesse aproveitar e pegar bagagem para as próximas competições. mas eu acho que ali foi meio que só levar porque ele, a comissão gosta dele. Porque eu não vi muito sentido de um jogador que não está mal conseguindo se movimentar em quadra. Isso. Julice, alguém quer falar mais uma coisa? Fernando? O Mário apontou que não era para ele estar em quadra, não era para ele estar no campeonato para começar. não era nem para ele estar no campeonato. O Felipe Roque, eu tenho todo o respeito pela pessoa, é um jovem valor, muito alto, acho que bem trabalhado pode resultar num jogador muito interessante, quem sabe até um jogador muito bom. Mas se ele é o Messi do vôleibol, o Cristiano Ronaldo do vôleibol, o Lewandowski do vôleibol, o Bolt do vôleibol, que eu sinceramente não encontro uma explicação coerente, viável, para que você como técnico convoque um jogador que não tem jogado um jogo sequer na última temporada, em detrimento de um central que estava jogando, que fez uma boa uma boa superliga, pelo menos. Qual seria o motivo? Que o cara fora de série, disparado, já provado e comprovado, é a federa observa do masculino. Seria tipo o azul, né, Fernando? Azul aí, parar esse tempo todo e trazer. então, ou é uma federa, ou a promessa que já demonstrou, ou é um hiper consagrado, né, tipo, tem que ser azul a Voscovich ou a Egon. Senão, não há motivo nenhum para qualquer técnico levar um jogador que esteve parado sei lá quantos meses, não jogou um jogo sequer. Está expondo o Roque também, né? Exato, exato. Qual é a explicação? Não existia um jogador dentre centos de jogadores ali, na ativa, na Superliga ou nas ligas lá no mundo afora, que não pudesse contribuir mais do que o Felipe Roque? Ó, eu não vejo nem por esse lado assim. A gente sabe que o Renan tem decisões que a gente não concorda. como convocar um central e desconvoca e convoca e desconvoca e outras coisas aí. Mas assim, no meu ponto de vista de quem está de fora, o Felipe Roque tem dois metros e dez, é oposto e é esquerdo e a gente para um futuro próximo, para a próxima Olimpíada a gente vai precisar de um oposto bom. Talvez, não estou concordando, só estou dando uma explicação, talvez, na cabecinha, no mundinho do Renan, o Felipe Roque seja esse cara que vai ser o próximo oposto do Brasil. É isso que eu entendo. Dois metros e dez, esquerdo, que é o sonho de todo técnico, é ter um oposto esquerdo e eu acredito que seja isso. Júlio, eu até concordaria contigo, eu sei que você está tentando encontrar uma explicação, mas mesmo essa explicação me parece sem pé, sabe por quê? Por quê? Porque ele tem tudo isso, mas não mostrou em momento algum. me diga, me diga, me diga uma temporada. O Renan, o Renan não quer ele para esse Mundial, o Renan quer ele para a Olimpíada. Não, mas Júlio, voto nessas condições para o Mundial e sendo que ele vai também ter que treinar com a seleção e ele vai entrar em quadra e vai querer pular e vai querer jogar porque ele está no Mundial de vôlei. Não estou aprendendo, eu concordo, eu concordo. Tudo bem, ele quer o Roque para a próxima Olimpíada, beleza. Não é o momento de colocar o Roque no Campeonato Mundial. Vou dar um exemplo. Para a próxima Vienel, para a próxima sei lá o quê, para a próxima... Vou dar um exemplo. Zé Roberto cortou jogadora para levar a Natália sem condição de jogo para a Olimpíada. Eu só estou dando exemplo do que acontece no nosso vôleibol. É a cabeça do técnico que a gente não está lá dentro, a gente não vai saber. O que eu acredito que passa na cabeça do Renan é que ele sabe que o contrato dele vai ficar em vigor até, no mínimo, as Olimpíadas de Paris e ele quer que o Roque seja o próximo oposto à seleção brasileira, porque o Wallace está aposentado. O problema, Júlio, é assim, o Roque, ele não chega a ser nenhum Alan no vôlei, porque, querendo ou não, o Alan, só com a estrutura do Sede, chegou na seleção do ano... Não estou defendendo o Roque. Eu não estou. Eu só estou dando um ponto para tentar... Júlio está tentando achar uma explicação, não é, Júlio? O Júlio está tentando achar um ponto. Eu não estou tentando achar uma explicação, porque na cabeça do Renan, eu acho que nem ele sabe o que se passa. Porque se eu fosse esse jogador que foi cortado, o Léo, eu só voltaria para a seleção, eu voltaria para o clube, e falaria, olha, eu vou ganhar mundial, vou para o Cruzeiro, vou ganhar mundial, vou para o Trentino, e só pise nessa seleção quando esse técnico sair daí. Está entendendo? Eu acho que é isso que se passa na cabeça dele. O que aconteceu com o Léo foi uma baita de uma sacanagem, tá? Assim, de dar dor. Eu sei que, no coração do jogador que tem como sonho o máximo defender as cores da seleção, talvez até ele até assuma esse vexame, para mim foi vexatório o que fizeram com o Léo, e diga, tudo bem, o que interessa, o que importa, eu conseguir esse sonho. Mas, não dava para fazer, isso foi pior que Amador, tá? Essa gestão de convocações foi pior do que Amador, tá? E assim, uma pergunta com o Léo. E assim, o problema não foi nem o que fizeram com o Léo, foi o que fizeram com o Léo e com o próprio Sese, né? Porque o Sese também tá sendo prejudicado com esse viagem de volta do Léo, porque o Léo nem se prepara para estar no time, porque quando ele tá se preparando, ele tem que ir para a seleção e nem joga na seleção, porque quando ele tá se preparando para a seleção, ele é cortado e tem que voltar para o time, sabe? E nisso, tem um campeonato estadual rolando e o time tá desfocado, porque tem um jogador que só viaja, porque o Léo tá só viajando, parece que ele tá de férias, com um estadual rolando e um período de seleção rolando e ele, ora tá na seleção, ora não tá. E o time tomou 3x0 hoje, né? Pois é. E ele poderia tá lá para contribuir com o time e não tá, então você prejudica o time e assim, é muito difícil para um jogador falar não para a seleção, ainda mais um jogador novo como ele, 19 anos, vai falar não. E assim, e se o Renan sair? E quem garante que quem vai entrar não é alguém da mesma panela e tome as dores do Renan? E assim, você disse não para a seleção, você não vai entrar aqui mais. Então assim, é muito difícil para um jogador falar não, principalmente um jogador novo e que assim, se nem fosse um jogador consagrado, a gente não sabe o que vai acontecer, imagina um jogador novo que tá surgindo agora. E a gente sabe que a posição de central no Brasil, a gente tá vendo aí muitos centrais surgindo. Aí ele pode pensar, não, se eu falar não, talvez não me deixe mais voltar para a seleção. E é assim, ele acaba ficando refém da comissão, que não entende, né, que isso é um sonho para o jogador, que eu lembro que quando ele foi convocado, ele até fez aquela postagem lá no Instagram dele, né, e assim, de um dia para outro ele já foi cortado, sabe? Então assim, é um amadorismo muito grande, só que aí o jogador não tem muito o que fazer, né? Então assim, a gente vê que quando o técnico e a comissão pega a birra de um jogador, não vai convocar o jogador. Então assim, para ele não tem muito o que fazer. E o SESI também não tem como ficar barrando, porque sabe que isso pode prejudicar o Léo, né? Assim, em relação à seleção. Então o Léo e o SESI que acabou sendo prejudicado e a comissão técnica e a seleção nada, né? Porque assim, pelo jeito, para eles o Léo não faz diferença, porque eles mostraram isso, né? Então assim, o Léo só era alguém ali para estar sendo colocado para falar que aí, e para assim, aí está na seleção e para depois os comentaristas do Esporte TV ficarem falando que a seleção está em renovação. Eu acho que só para isso, sabe? porque assim, e aí quem saiu prejudicado nisso tudo foi o Léo e o SESI. Porque eu acho que o Renan já sabia que ele não ia levar o Léo para o Mundial e fez isso aí só para tentar segurar, né? Ah, estou vendendo renovação, porque ele deu várias entrevistas falando que ele estava trabalhando em renovação na seleção para no final fazer isso, né? O que todo mundo já esperava. Então, eu acho que o SESI e o Léo foram os mais prejudicados, né? E infelizmente eles não podem fazer nada. E isso eu acho que vai continuar, se o Renan continuar, vai ser as mesmas coisas nas próximas temporadas. Pegar jogador novo só para usar de mexão da seleção, falar que a seleção está fazendo renovação para tentar esconder os fracassos. E outra, a Clara falou no início dessa discussão aqui que a CBV que é um técnico de grife, que é um técnico de grife. Não existe porque quem foram os técnicos da seleção brasileira são os maiores vencedores de todos os tempos. A não ser que a CBV decida contatar o Kirelli para botar no mesmo nível de Bernardino Zé Roberto. Que não existe. Então, Renan Dalzoto, o próximo técnico vai chegar com uma cruz imensa nas costas. A Lampim está sem emprego, Júlio. Lampim, Lampim, traz a Lampim para comandar o chiquitito aí do Brasil. Então, não existe. Tem que chegar na cabeça da CBV atual gestão e pensar, olha, não existe técnico. Se o Bernardino quiser voltar, a gente aceita ele de volta. Não adianta a CBV convidar o Bernardino tem que querer voltar. E eu acho que ele não quer voltar. Eu acho que ele não precisa disso. Ele já ganhou tudo o que poderia ganhar. Não tem, não tem, não tem, ah, ele tem um sonho. Não tem mais. O Bernardino acumpriu todas as metas de sonho dele em relação ao, em relação ao vôleibol. O Zé Roberto está muito bem aclimatado na seleção feminina. Tem um projeto dele de barueria. Ele já quer mexer com masculino. Então, não existe técnico no Brasil, no mundo, dá para contar na mão quem poderia ser técnico da seleção brasileira de grife, como foi comentado. Então, enquanto a CBV não mudar a cabeça dela, vai ter essa pataquada aí. Desgovernamento. técnico competente tipo técnico da Argentina. Não, não, clarinha. Tem, a gente não tem. Mas na cabeça da CBV, se eles forem colocar quem já foi técnico da seleção brasileira, é Bernardinho e Zé Roberto. Mas o Marcelo Mendes não seria um bom técnico? Quem? O Marcelo Mendes ganhou tudo com o Cruzeiro, por exemplo. Não, o Marcelo Mendes, até o Felipe, mas jamais que alguém do Cruzeiro vai botar os pés na CBV. Jamais. Eu entendo que o Júlio está dizendo que a CBV quer um técnico de grife, mas com o currículo do Bernardo no masculino ou com o do Zé Roberto no feminino. Ou com o currículo de ambos, independente da modalidade. E hoje é difícil, porque ninguém ficou tanto tempo na seleção quanto o Zé está na seleção feminina e o Bernardo ficou na masculina. Não tem. Terminou Tóquio, teve uma dança das cadeiras aí e todo mundo dançou. Ou foi trocado, pronto, Terzich, que estava desde 2003 na seleção, saiu na feminina. Foi para a Rússia. Trocou. Foi uma opção dele, mas trocou. Sabe? Então, assim, é muito difícil você ter hoje técnicos com experiência na seleção ganhando tudo que Bernardo e Zé Roberto ganharam. Em qualquer onda dos naipes. é muito difícil. Mas não é questão de pedir um Zé Roberto ou um Bernardinho, já foi, mas você tem uma porrada de técnico competente no mercado que poderia assumir a seleção. Aquele filandês, claro. Eu não estou pedindo e ninguém está pedindo uma reencarnação do Bernardinho com a saída do Bernardinho que o Renan das Outros fosse assumir a seleção brasileira de vôlei. Ninguém. Todo mundo esperava o Rubinho. O Rubinho, o Marcelo Mendes, o Luiz Amado de Moura, qualquer outro. Muito mais competente. Gente, isso de técnico estrangeiro, eu acho que está muito longe da seleção masculina. Eu acho que isso não vai acontecer até quando o Jandé mesmo... Não, eu sei, mas eu estou falando para a CBV, eu acho que eles não vão colocar. Até quando o Jandé fala que a seleção masculina é o quê? A vitrine da CBV. Então assim, eles não vão querer colocar um técnico estrangeiro na seleção masculina meio que para falar assim, a gente não está conseguindo formar bons técnicos não para a gente que acompanha o vôlei, que sabe que o Marcelo Mendes é super competente, mas para a massa que, por exemplo, acompanha o vôlei de quatro em quatro anos, sabe? Ah, porque tem um técnico estrangeiro na seleção masculina. Então assim, algumas pessoas podem perguntar e a CBV talvez não queira essas perguntas e queira também colocar gente que eles possam controlar. Gente que está dentro da bolha. Por exemplo, tem um finlandês que foi técnico da Rússia e largou a seleção depois que começou a guerra. Está aí. Poderia ser... Modernizou a seleção russa, um jogo mais veloz. Poderia ser alguém para assumir a seleção bem mais competente que o Renan. Mas assim, não vai entrar. Vai entrar alguém, nem o... Aquele que estava lá na França. Qual o nome dele? Franco Kovjak. Não, o Franco Kovjak. O Marcelo Kovjak. Nem alguém competente foi chamado para participar da comissão técnica da seleção, entendeu? Então assim, a gente vê lá nos Estados Unidos, o Weber agora está lá na comissão técnica dos Estados Unidos. Então assim, tem várias pessoas competentes, mas tem que ser alguém que a CBV possa controlar e esteja dentro da panela. e provavelmente quando eu falo assim, ah, um técnico de grife, talvez nem seja por ser técnico, porque o Renan nem estava parado. Seja alguém que tenha alguma história ali com vôlei, por exemplo, alguém que foi campeão olímpico e a CBV possa usar isso de marketing, sabe? Ó, foi campeão olímpico, agora está sendo técnico da seleção. Meio que isso assim. E não vão olhar por competência. Eu acho que isso aí a gente tem que cair na realidade, que isso não vai acontecer. Eu nem era, eu nem era a favor do Rubinho assumir, não, eu não era. Mas quem conhecia melhor a seleção brasileira fora o Bernardinho. Era o Rubinho. Era o Rubinho. E a força que o Bernardinho tinha dentro da CBV, um patrocinador, um Brasil inteiro do lado dele, ele não conseguiu botar o Rubinho lá no lugar dele? mais ou menos também. E é muito bastidor, né? Mas sei lá. Não, eu estou dizendo é lobby político. O Renan tinha força política. Mas, Julissa, se a gente for pensar que o Bernardinho, bem ou mal, é aliado dessa galera que está atualmente como aliado, entre aspas, né? Que está comandando a CBV, então, assim, até que ponto também, de fato, ele indicou alguém, enfim, porque o Bernardinho, a princípio, assim como o Bruno e alguns jogadores da seleção, eles apoiam essa atual gestão da CBV. Claro, concordo, não estou dizendo isso. Mas se o Bernardinho, com toda a força que ele tinha, largou, campeão olímpico, ganhou tudo, o técnico vai ser o Rubinho. Quem poderia dizer o Rubinho? Mas será que ele chegou e meteu o pau na mesa e falou o técnico vai ser o Rubinho? Será? Vai ver, ele não falou nada, falou assim. Não, não, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Não, ele não fez isso. Não, acho que não, Clara, acho que não. Se eu não me engano, até, o Jander, alguém disse, eu lembro que alguém disse, que os bastidores, o próprio, o próprio Bernardinho deu um sinal de que poderia ser alguém da comissão técnica dele, que poderia substituir. E quem, isso é nítido, era quem comandava quando ele não estava, no momento, ele não estava, que era o Rubinho. Então, eu acho, eu acho, assim, que até o Bernardinho foi meio que pego de surpresa com a eleição do Renato. O que eu acho também é que ele, como ele é meio que a favor, não tenha também feito muito protesto, tudo bem, fazer o que? e tal, continua. Sim, é isso, assim, ele não insistiu, talvez. Não insistiu. Não, não falou assim, é o Rubinho, é isso aí, vai ser ele, entendeu? Ele sugeriu, sabe? E tudo bem também, ele não tem que insistir em nada, tipo, eu estou saindo, eu deixo uma sugestão aqui para esse trabalho continuar bem, e cabe a ver o que ele fez. Olha, estou saindo, ganhei tudo, somos primeiros do ranking há 20 anos, eu indico a esse rapaz aqui que ele vai continuar isso. E ele sempre falava, né, assim, que ele estava preparando o Rubinho, que ele estava preparando o Rubinho. Então, assim, ele pode ter falado, eu preparei aqui o Rubinho durante todos esses anos, então, assim, o nome que eu vou sugerir é ele, porque eu preparei ele para estar nesse cargo, mas eu acho que ele também não falou, vocês têm que colocar o Rubinho, sabe? Desse jeito não, acho que ele sugeriu, e aí teve a votação que a gente não sabe o que aconteceu, e eles decidiram pegar alguém que estava parado. A Micaela tem uma teoria da conspiração. Pegue as datas e veja que bate. No ano que o Rubinho foi técnico do SESI, ele contratou o William pelo maior salário do Brasil de um milhão, e nesse ano limaram ele da seleção, teoria da conspiração, por causa aí de lance Rubinho, William, Micaela, gostei. Mas, assim, quando eu vejo, quando a Vanessa disse que queria alguém de grife, é como a Vanessa diz, o Renan Dalzot sempre participou do marketing da CBV, ou seja, ele sempre, ele é uma pessoa envolvida em línguas e tudo mais, tem perfil, tem perfil para ser um rosto bonito para a TV, talvez alguém de grife é assim. Quando você vê o Gianni Quadra pela seleção francesa ou pelo Modena, apesar dele ser um bom técnico, você vê que ele é uma pessoa ali de grife, né? Então, acho que era alguém com um rosto bonito para estar na TV. É claro, o Bernardinho... E alguém, tipo assim também, eu fico que o Júlio até falou ao Felipe, mas, por exemplo, se a gente colocar, ah, o Giba virou técnico, né? De algum clube, e tivesse o Giba, mesmo não ganhando nada, e o Felipe ganhando tudo no Cruzeiro, vocês acham quem seria escolhido? O Giba, porque teria muito mais marketing para a seleção do que o Felipe, porque só quem ia conhecer o Felipe é quem está na bolha do vôlei. Para quem acompanha o vôlei de 4 em 4 anos, ia falar, nossa, olha o Giba, né? Pelo menos já ouviu falar do Giba, então, para a CBV, o marketing seria bem maior, alguém assim, de grife, que esteve na seleção, que conquistou coisas. Então, eu vejo desse ponto também. Até... Até... Agora eu vou jogar uma teoria da conspiração, claro, te preparo aí. Até que ponto a TV Globo pesou na escolha do novo técnico da seleção brasileira. Ah, mas eu acho que é Globo. O quê? O quê? O que é o Giba? Eu acho que é mais preocupada com política no Brasil do que a seleção mais cliente. Ah, Globo? A detentora dos direitos de vôleibol desde sempre no Brasil? E assim, claro, quando você mexe com política, querendo ou não, você mexe com esporte, você mexe com confederação brasileira. Aí já tem a CBV perto de movimentos políticos junto com a própria CBV. Não é nada. É um cocô no mundo do... Sabe? Tipo... Não é nada. Mas você acha que o Renan... Desculpa. Eu acho que o Renan está repetindo o que fizeram com ele, com o Felipe Rop. Alguém esperava que ele fosse técnico, ele estando parado praticamente décadas do trabalho de técnico? Ele era um dirigente? Ninguém. Mas parece que para a CBV ele era o cracaço dos técnicos que colocaram ele. É indiscutível que o Renan foi um grande jogador. Não, sim, mas... Não, 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 eu sei. E os comentários recentes dos comentaristas passadores de pano da TV Globo, que até eles... Até eles. O pano deles está tão encardido, Clara, hoje... falando do Bruninho e tudo, o pano deles está tão encardido que o comentário é que o Renan foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu não duvido nada não, gente. A Globo, quem vai ser o técnico? Rubinho? Quem é Rubinho no jogo do bicho? Não. Bota o Renan aí, todo mundo do vôlei sabe que é um Renan. Então, na Itália ele é conhecido, é um cabra que é do esporte, medalha de ouro para a gente falar na nossa transmissão. bota o Renan... Mas menino... Eu não duvido. Porque ninguém esperava que o Renan fosse ser técnico. O Renan não treinava ninguém há 200 mil anos. Pai, me lembra quando o Dunga foi escolhido treinador da seleção de futebol? Alguém de gripe. Ninguém esperaria, né? Mesma coisa. Alguém de gripe. Aí Sheila, viu? Sheila próxima treinadora da seleção, viu? José Roberto... Paulo Coco que acorde. Paulo Coco que acorde. Sheila vai ser treinadora. vai ser técnico nunca da seleção brasileira. Vai ser Sheila. Vocês acham que a CBV vai querer colocar o Paulo Coco? Ou a Marte? Mas a Sheila está treinando para ser treinadora, né? Não, isso. Mas se fosse para escolher, vocês acham que quem a CBV vai querer colocar? Quem vai trazer mais Marte para a seleção? A Sheila. A Sheila. Não era o Paulo Coco. Isso. E aí é uma outra questão, né? A Sheila está treinando para ser... Para ficar ali na comissão técnica. Só que quem das jogadoras de vôlei hoje, quem foi que furou a bolha do vôlei? Foi Jaqueline nas redes sociais. Se do nada Jaqueline resolvesse virar técnica. E a seleção do CES. Jaqueline K, né? É. Não, assim... Por grife. Por grife. Por não... Não ia, não. A Sheila é muito... E ela não quer. Jaqueline não quer. Ela mesmo disse que quando eu parar de jogar vôlei eu vou fazer qualquer coisa que não seja ligada ao vôlei. Então ela não quer. Né? Sheila quer e tudo mais. Mas assim... E que bom que ela queira, né? Que bom que ela queira isso. Se ela for se mostrar competente, quem é que não vai bater palma? Ela pode ser o novo Kylian. Não, não pode. Poderia ser, né? Não, vai ser o Novo Lampin. Não é? É o Novo Lampin. É, desculpa. Deus o livre. Se a Sheila não tirar a ponta. Se a Sheila fizer igual o Kylian. Deixar a ponta. Ela acabando com o time é a fim, Maria. Não, mas conhecendo a Sheila ela não vai virar técnica antes da hora porque ela não vai querer sujar a imagem que ela tem como atleta, tudo que ela construiu no gole pra pegar um time e afundar o time. Então a Sheila só vai assumir um time de sendo Superliga ou um time de base quando ela souber que ela tá realmente pronta pra isso. Porque ela tem uma carreira nas costas que ela não pode jogar no lixo querendo ser técnica rapidamente. A Sheila vai começar a carreira dela de técnica lá no Minas. E ela mesmo disse que por enquanto ela só quer ser auxiliar. Ela ainda não gostou da questão de ser técnica e tudo mais. Tá gostando de ser auxiliar. Caso um dia venha a gostar ela vira técnica e tá tudo bem. E ela não precisa ser técnica da seleção brasileira ou técnica do Minas ou técnica do pré-clube. Não. Ela pode ser técnica de um time pequeno e crescendo e ir pra outros times e ir ganhando experiência até chegar a um grande time até talvez chegar a uma seleção. Se ela quiser. É, e se ela quiser ainda tem isso. Gente, deixa eu então encerrar uma hora e meia de live. São 10h53. Obrigada pela presença de vocês de todos os Golden Setters e do Júlio do Fernando do Diógenes e do Romário. Foi ótimo essa quadrinha de uma hora e meia. Então, segunda-feira Vanessa e Celso estão de volta. Eu só venho às sextas porque sou flopada e calhada e é inicial. É isso. A quinta-feira. Sabem onde eu trabalho. Quinta-feira eu tenho babado. Já tinha esquecido. A ver que Diógenes lembrou que eu tenho trabalho quinta-feira. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Gente, ela não dá nem as considerações. Ela é assim. Ela bate e põe na cara da pessoa. Tchau.